O caminho até aqui foi longo. Raça, força, concentração e só os melhores checaram nas cenas virais da Liga Nacional de Futsal. O tubarão de Santa Catarina quer fazer história, mas do outro lado está o timaço do Magnus de São Paulo. Ao vivo, quarta, quatro da tarde. Futsal na TV Brasil. O caminho do título passa por aqui. Futsal na TV Brasil.